O que é que vai ser bom? Isso que eu admiro, né? Você vê que tudo é carro caminho negro Você não tá perfeito, né? Aqueles caras que se voam É, os caras mais... Igual você falou também, né? Igual assim, já vi que tem seu tempo Fala assim, né? Opa! Meu, essa turbina... É demais, hein? Sensacional, cara! É louco! Solta o dedo no like aí e se inscreve no canal Pra mais vídeos assim E é nóis pra mais vídeos